Essa coisa de gestão na educação, no seu caso é uma escola de música, mas poderia ser uma escola infantil. A gente vê um muito amadorismo, pessoas que às vezes têm 20 anos de escola, mas o cara está preso lá na década de 90 ainda, ou antes, então ele faz tudo no caderninho, as professoras, tudo, quer dizer, hoje a gente tem sistemas de gestão que são extremamente eficientes e fazem a diferença, e aí você começa a entender algumas situações além de toda a estrutura física, que eu acho que não deixa de ser uma ideia de ponto comercial, uma coisa bem estruturada, tem que estar sempre crescendo a arquitetura, você tem que estar sempre modernizando aqui, porque é uma experimentação do ser humano ali dentro, então o negócio tem que estar sempre em dia, bem reformado, e ter essa parte de gestão, de administração, você tem bastante coisa aí mesmo. Fica a dica aí para a escola, no geral, é um pouco disso aí. É, porque escolas, hoje tem sistema de gestão de escolas, então isso ajuda muito. Eu sou de uma geração que é totalmente imigrante digital, não sou nascido na era digital, não sou nativo digital, então, uma vez até vi em uma entrevista uma mulher da educação, uma educadora falando sobre isso, sobre nativo digital e tudo mais, e perguntaram para ela, pô, como que eu sei se eu sou nativo digital ou se eu sou imigrante digital? E ela falou, cara, se você imprime e-mail, você é um imigrante digital. Eu imprimi um monte de e-mail. Eu falei, pô, eu imprimo e-mail, eu imprimo o recibo. Olha, é bem observado. Anotar também, cara, muitas pessoas trabalham comigo, e olha que minha formação é em tecnologia, então eu venho desse DNA. Mas, cara, pares meus, pessoas que vêm também, vai anotar tudo no caderno, tudo no caderno e anota. Aí eu fico me perguntando, como é que ela pesquisa o que ela anotou no caderno? Ela fica folhando? Qual caderno e qual agenda ela deixou? Que papelzinho que ela colou? Poxa, tem tecnologia para isso, né? Você tem aplicativos... Não, claro. E você não pode ficar, em nenhuma opção, você pode ficar brigando com a tecnologia, né? A música ficou muito resistente à tecnologia durante muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente usava a tecnologia para gravar e tudo mais, e era maravilhoso, né? Agora, para dar aula, você não vai usar tecnologia? É uma besteira, né? Acho que você tem que aprender com a tecnologia e não tem como fugir disso, né? Daqui a pouco, eu estou fazendo um trabalho com um outro dono de escola aqui, um ex-professor meu e tal, o Paulo Brito, que é um cara sensacional, assim. A gente está desenvolvendo um trabalho pensando em tecnologia e tal. E, pô, tem muita coisa para pesquisar, cara. Daqui a pouco você está aí na realidade aumentada e você não vai usar isso para dar aula. Pô, é muita coisa espetacular, né? Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Não pode ter essa resistência. Ah, meu aluno fica vendo coisas no YouTube. Pô, ótimo que o seu aluno veja coisas no YouTube. Ele está pesquisando, né? Agora, se você perdeu o seu aluno com o YouTube, é que a sua aula estava ruim, cara. Você não pode perder um aluno com o YouTube. Tem que usar o YouTube como ferramenta. Aquela coisa do tete-a-tete, é ali que o cara tira algumas dúvidas. É claro, você tem que usar a tecnologia como uma das ferramentas, né? Porque, meu, que nem se vai operar no hospital e você vai falar para o médico, tipo, ó, não quero anestesia, eu quero aqueles... Operação Roots dos anos 70, não quero nenhuma tecnologia, não quero computador, não quero que fique... Porra, você está louco, né, cara? Eufio, você comentou um negócio aqui e fiquei me perguntando quais serão os instrumentos que existirão no metaverso e como a gente vai ensinar o pessoal a tocar. Cara, eu acho que vai ser... Eu fico imaginando, assim, você fica pesquisando as coisas. Hoje, por exemplo, outro dia eu estava vendo que tinha um show da Madonna, por exemplo, que só tinha ela no palco. E o resto era tudo realidade aumentada, assim. Então, os caras gravaram antes as danças e tal, e não tinha uma pessoa no palco, era só ela. Aí, o outro é show, você está vendo ali, você fala assim, caralho, cara. Mas a Madonna sempre foi só ela, né? Pode tirar todo mundo e deixar só a Madonna que vai notar.